Já tá todo mundo dormindo. A Clara nem se mexeu. Enchi ela de beijo, ela nem se envolveu. Eu não te disse que ela ia ficar bem aqui? Olha, e pode deixar o tempo que você quiser, minha amiga. Obrigada, Selma. Não, você... Não, você tem sido maravilhosa. Só que essa situação não pode se prolongar indefinidamente. Amanhã, com a cabeça mais calma, eu tenho que definir o que eu vou fazer, eu tenho que encontrar uma solução. Helena, eu não sei, fiquei pensando, será que não seria melhor você procurar um advogado, alguém de confiança, assim, só pra uma consulta? Não, já pensei nisso. Claro. Mas agora, nesse momento, ainda não tô conseguindo raciocinar direito. Bom, deixa eu voltar lá pra casa do Diogo, que ele tá me esperando. Isso mesmo. Vai lá pros braços do seu amor. E olha, tenta aproveitar, se desligar. Pelo menos esta noite. Prometo que eu vou me esforçar. Amanhã cedo, eu tô aqui pra tomar café com vocês. Ai, que bom. Ai, vamos ficar te esperando. Tá bom. Vai lá, vai pra frente. Para! Para! Não vá abrir o olho, hein. Vem, não abre. Só um minuto. Calma. Calma. Agora pode abrir. Relaxa. Deixa eu te guardar. A casa sua. Isso aqui é um ritual africano em homenagem ao amor. Então, aquele coco é pra quem nunca nos falte alimento. E aquela corda é o símbolo do anião. Onde eu me escondo, faz deste lugar, só seu número. Eu quero ser onde você sossega a alma. Vem, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E chora e ri. E encontra calma pra sonhar sem dormir. Vem, não vai, não vai. Vem, não vai, não vai, não vai, não vai. As luzes que iluminam o meu coração. Vem ter comigo sua parte d'amplidão. De minha parte eu estou aqui De minha parte eu estou aqui